oi gente estamos aqui no aeroporto com ronhas nosso incrível incrível e caro caríssimo imagina imagina quanto é um chocolate quente com um suco de guelho laranja não sei não os três reais não há três não 17 é a 17 porque é isso é curitiba e se bem legal a viagem falar na casa do primo geral vocês vão ver lá no avião cai que morrendo de medo essa é a minha primeira viagem de avião e estou com medo coitado tchau só quando se chama uma pessoa na vamos gravar né toda feliz assim ela nunca aceita é só se vai encontrar longe aqui no aeroporto é o apiônica ea pra lente né só reclamar nossa olha pra mim tá com som a não sabe é coreano mesmo que se colar com a sensação é emocionante nós estamos aqui vamos para a tripulação preparado para decolar é o ônibus é talvez a gente vai falar mais sobre esse bom dia 20 minutos Sou o mais rápido que já peguei na vida e olha que eu não peguei muitos voos que você. Eu não peguei nenhum. Ah, eu sou pegadora de voos, né? Dá licença. Você é pegadora? De voos. Este aqui é o aeroporto de... não, do que? Curitiba. Curitiba. E este aqui é o moço que trabalha no aeroporto de Curitiba. Oi moço! Que trabalha no aeroporto de Curitiba. No aeroporto de Curitiba. Aqui é uma escada volante. Você conhece a escada volante? Isto aqui é uma roça. A ideia é que nossas malas estivessem ali. Mas não estão. Acontece que não tem nenhuma mala, né? Acontece que eles estão amarrando o tênis. Tem muita gente me olhando. Eu acho muito engraçado isso. É a primeira vez que eu faço isso na vida. Sentar aqui e observar o povo. Para de me olhar! Obrigada. As malas estão começando a vir, então... Caique vai pegar uma mala aqui de um jeito muito legal. Vamos ver. Trouxeram um cano de PVC para cá. É, não deu para gravar aquilo lá que eu estava querendo. Porque nós estávamos na esteira errada! É! Estivamos esperando até o final. Acabou todas as malas. Fomos para outra esteira e achamos. E aí... Você é uma burra também, né, mano? Acontece. Pelo amor de Deus, nossa! Pelo amor... É... 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 Tá... Então... Porque... Almoço já estava até tirando assim. Vem jogar fora lá essas merdas. Ó, até. Essas aqui são as minhas fãs. Ou não? Será que é um visito aqui, porra? Não. Estou aqui em Curitiba. E... Eu vim parar numa loja, um tal de... Primo, cadê? Tá! Será? Segundo meu primo especialista em cavalos babões... Aqui era o que mesmo? Aqui era... Troca de... Troca e venda de escravos. Não sei a data. É isso aí. Ele não serve por ser um historiador, muito menos o meu guia. Fica pra próxima. Estamos aqui no quarto do meu primo. Na casa dele. E temos essa coisa aqui chamada... Como se chama isso? Um gato! Um gato. Como se chama um gato. Um gato. Ai, perdeu. Tá sendo beijando. Não sei. É a gata Samantayne. Samantayne. Volta aqui, Samantayne. Oi, Samantayne. Ai, meu Deus! Um gato. Um gato. Um gato. Certo? Eu, o Kaique, meu primo e alguns amigos dele. Então, até mais! Tchau, tchau. Tchau.